Música Isso aqui não é macumba, cumba, cumba Só conteúdo brabo, acesse e escute Link Rodrigues, lança aí no YouTube Não se assusta, só mexe o bumbum TGV pro mundo, espalhou e você viu Tu já sabe que expandiu, tu já sabe que expandiu Só conteúdo brabo, todo dia inovando Os boneco tá dançando e a garotada tá gostando Desde 2015, construindo sua história 2023 a placa chegou e foi só glória Muitos conteúdos e muita dedicação Tem vídeo da G4, da Express Conexão Não temos limite, então sente essa pressão Tem vídeo da Labarca, JJ e do Barcão Pra todos vocês, me escute, não se irrite O mais brabo do YouTube, já falei É o Link Rodrigues Oh, what's the thing? Oh, deep is your love Oh, deep is your love C'est la vie au genre Oh, 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 oh Oh, deep is your love Oh, 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 oh Oh, deep is your love Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 BATAMÃO A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Hoje eu só tô ouvindo o M, Y, N do Youtube Tô dançante, vai! 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 Tô dança, vai! Tô dançante, vai! Tô dançante, vai! Tô dançante, vai! Tô dançante, vai!